Vigilância discreta. A todo momento, o Paulo estando em cara o aviso, você está sendo filmado. Sinal de novos tempos em que as câmeras monitoram e acompanham os passos de boa parte da população. Alguns cidadãos acham que o papel das câmeras e centrais de monitoramento é fundamental para garantir a segurança. Outros pensam diferente e reclamam da invasão e da falta de privacidade. Ao sair de casa, sorria. Você provavelmente está sendo filmado. Para todo lado, lá estão elas. No elevador, no estacionamento, na calçada. Vidiado, é lógico, mas é necessário. Hoje é necessário. Se eles procurarem colocar câmeras e mais câmeras em vários lugares, eu acho que é muito bom para a segurança. Tem a questão da privacidade, mas no mundo que a gente vive hoje com tanta violência, é bom porque isso inibe principalmente aos bandidos. São 1 milhão e 300 mil câmeras de monitoramento em todo o Brasil. Segundo a ABES, Associação das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, nos últimos 10 anos, esse mercado cresceu 560%. São Paulo responde pela maior parte das contratações. Sua prefeitura tem 3.585 câmeras, controladas principalmente pela Guarda Civil Metropolitana e pelo Departamento de Trânsito. Algumas delas possuem lentes com alcance de até 4 quilômetros. O metrô também entrou na era do olho eletrônico. Há um ano e meio inaugurou este centro de controle de segurança, que monitora 930 câmeras espalhadas pelas 55 estações. Na sala, atenção redobrada para qualquer movimentação suspeita. Não há pausa, nós trabalhamos em escala de revezamento e o centro de controle funciona 24 horas por dia. Mesmo quando o metrô não está funcionando, tem gente olhando? Mesmo quando não está funcionando, a gente está monitorando as estações, os acessos das estações. O controle tem intimidado ações de violência. Torcedores de times de futebol, por exemplo, na mira das câmeras, andam mais cautelosos, sem destruir o patrimônio público. Já estes assaltantes ignoraram as lentes. Pelas imagens, é possível ver o momento em que eles arrombam a bilheteria. Na mesma hora, a polícia é acionada e prende os criminosos. Segundo dados oficiais, a média de ocorrências envolvendo segurança no metrô de São Paulo é uma das mais baixas do mundo. Menos de dois registros a cada um milhão de usuários. Ou seja, cerca de cinco ocorrências por dia. Além das plataformas, os novos trens da linha verde, a da Avenida Paulista, também são equipados com câmeras. Quatro em cada vagão. É bom. Para proteger, né? Pessoas indiscretas, indesejáveis, né? E a privacidade, como é que fica? A privacidade, tendo segurança, é menos preocupante, né? Eu acho que é muito bom para a nossa segurança. Agora, os operadores dos trens podem monitorar de dentro da cabine o que acontece lá nos vagões. No caso de uma ocorrência policial ou médica, o reforço é acionado imediatamente já para a estação seguinte. E essa busca por segurança faz com que São Paulo tenha uma câmera para cada 16 habitantes. E a tendência é que esse número aumente. A Rua Mauri, na zona oeste da cidade, é um polo da alta gastronomia. Aqui estão um dos restaurantes mais bem avaliados de São Paulo. Apesar da vigilância no local, nos últimos meses, algumas das casas foram furtadas. Para resolver de vez o problema, os empresários vão padronizar a segurança na região. Serão 20 câmeras, uma para cada 15 metros de rua. Estamos dando importância para a segurança. Então, de alguma forma, a gente tem que abrir um pouco a questão do sigilo. É lógico, ninguém quer vasculhar a vida privada de ninguém. Nós queremos só garantir a segurança e sempre garantido que as imagens que serão gravadas ficarão resguardadas sendo utilizadas só em caso de necessidade e por autoridades.